Este processo de capacitação que conta com a tutoria de formadores e coordenadores da área penal do Centro de Formação da Direção-Geral da Administração da Justiça de Portugal vai acontecer em duas fases distintas até dezembro deste ano. As condições adaptadas para a realização deste curso nesta primeira fase são concretizadas com a criação de meios de videoconferência, sendo que os formadores estão neste momento em Portugal, enquanto os formandos em número de 30 estão distribuídos pelo país nas províncias judiciais de Luanda, Banguela, Kwanza Norte, Uambu e Huila. A segunda fase, diferentemente desta, terá lugar no próximo mês de dezembro em Luanda num formato presencial. Esta atividade enquadra-se no âmbito do projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito nos Palop e em Timor-Leste. O embaixador de Portugal em Angola fez saber que este ato vai dar resposta ao novo Código Penal vigente no país, a vigorar em fevereiro de 2021. Estamos aqui hoje porque também tem implicação direta com a atividade dos formandos que hoje se encontram e permitam-me que refira especificamente os novos Códigos Penal e Código do Processo Penal angolanos que entram em vigor em fevereiro do ano próximo. Este novo Código Penal vem revogar o centenário Código Penal de 1886, dando resposta ao contexto político, económico, social e cultural de Angola, independente e soberana dos desafios e aos desafios da globalização no domínio criminal. O PACED tem, na verdade, sabido consolidar-se como parceiro presente. Muito embora faça um trabalho silencioso, às vezes silencioso demais, é reconhecido por todos os parceiros nos diferentes países e vem produzindo importantes resultados, designadamente em Angola, em linha com o esforço nacional da consolidação do Estado de Direito. Ao intervir na sessão, por videoconferência, a embaixadora da União Europeia perspetiva que esta iniciativa sirva para melhorar o programa de combate à corrupção e o branqueamento de capital em Angola. No momento da plena atualidade destes temas, em especial a corrupção e o branqueamento de capitais, tem ampla discussão social e assumidos pelas autoridades nacionais como prioridades políticas. Esperamos que estas atividades contribuam para melhorar, significativamente, a situação neste domínio, e que é muito bem a instância para um Angola melhor, mais vivo e mais justa. Num discurso virtual de encerramento da cerimónia, o titular da pasta, Francisco Queiroz, explicou que esta formação de âmbito nacional vai, entre outras metas, adotar medidas preventivas de penalização às várias práticas criminais. Este curso integra-se também no esforço nacional de se adotar medidas de prevenção, repressão e combate à corrupção, que, através de medidas preventivas de penalização e aplicação da lei, quer através do esforço da cooperação internacional, quer através dos meios institucionais internos. Este desígnio nacional de votar ficou expresso no despacho presidencial nº 176, para 19 de 21 de outubro, que criou o grupo de trabalho em carreira da realização de estudos e da elaboração de propostas e mecanismos de implementação da condição contra a corrupção no ordenamento jurídico angolano. Cerca de 30 oficiais técnicos de justiça começaram nesta segunda-feira a serem capacitados em matéria de tramitação processual, em processo penal aplicável à criminalidade organizada, em especial ao tráfico de estupefaciente, a corrupção e a lavagem de dinheiro. Lembrar que esta formação vai dar resposta ao novo Código Penal vigente no país, a vigorar em fevereiro de 2021.